Oi, gente! Tudo bem? Estamos chegando na nossa décima quarta semana das semanas de gestações. Hoje nós estamos passando sequências de exercícios para gestantes. Nessa décima quarta semana, nós já estamos começando a trazer mais exercícios de intensificação de força, direção de força, tá? E hoje nós vamos trabalhar exercícios bem completos. Então, vamos lá! Vou pedir para vocês entenderem. Nós vamos utilizar aqui a barra, tá? E o primeiro movimento que nós vamos fazer é a respiração. Sempre vamos tentar conscientizar da respiração mais focada para o nosso abdômen, tá? Então, nós vamos segurar a barra, não deixando a barra nos puxar lá para frente, já trazendo os nossos ombros para baixo, certo? Nós vamos inspirar, enchendo o abdômen, a caixa torácica, esvaziando, soltando o ar, concentrando a força aqui no abdômen, tá? Então, inspirou, encheu a barriga, encheu o peito, solta o ar. E esvaziando. Lembra desse fechamento das costelas. Para as costelas se fecharem, nós temos que abaixar o peito e dar uma leve contraída no nosso abdômen, ok? Mantendo a curvatura natural da coluna, não precisa apertar as costas lá embaixo, tá? De cinco a oito respirações. Após isso, nós vamos começar a trabalhar nossas escapas. Então, vamos alcançá-la em cima e voltar encaixando os ombros para baixo. Alcança-la em cima e encaixa os ombros para baixo. Deixa a mola puxar você e depois volta para baixo, tá? Então, dependendo aí da sua gestante, se ela precisar de mais cifose torácica, se ela for uma pessoa rectificada, você intensifica mais esse movimento. Se ela for uma pessoa mais corocunda, você intensifica mais o movimento de fechamento das escapas, ok? Trabalhando esse movimento ainda, você pode associar a respiração. Então, inspirou, desceu as escapas, expirou, alcançou lá em cima, porque vai ajudar a baixar e afundar o tórax também, a caixa torácica, tá? Inspira, expira. Inspira e expira. Ok. Seguindo ainda nesse mesmo movimento escapular, nós vamos trazer uma perna na posição do tabletop. 90 graus, né? Quadril com o tronco, joelho com a perna. E vamos continuar esse movimento. Apenas deixando a perna em isometria, ok? Então, você pode repetir de 8 a 10 vezes. E pedir pra ela trocar a perna de 8 a 10 vezes também. Isso já vai solicitar a musculatura abdominal, o fortalecimento dessa musculatura, sem colocar muita pressão na região abdominal, sem fazer flexão de tronco com essa gestante, tá? E aqui você pode trabalhar o movimento conjunto, ó. Então, alcancei lá em cima, trouxe a barra, retornei. Alcancei lá em cima, trouxe a barra e retornei. Respirando fundo, alcançando lá pro teto. Então, repara que aqui estou fazendo um movimento escapular e retorno. E também fazendo a flexão de tronco. De quadril, perdão. E dá, obviamente, pra associar a respiração, tá? Na gestação, a gente trabalha bastante a sua consciência corporal com a respiração. Então, inspira fundo e solta. Inspira e solta. Inspira pra voltar. Expira pra subir. Inspira pra voltar. Expira pra subir, ok? Então, reparem que não, tecnicamente, você precisa associar todos os movimentos com a respiração. Mas a respiração vai diminuir essa pressão intraabdominal. Se a gestante já tem uma pressão, né, intraabdominal grande, a gente vai usar a respiração pra ajudar a diminuir essa pressão. Beleza? Antes de eu passar os próximos exercícios, quero lembrar você do curso ao vivo da Vanessa Ferraz, que é pra Pilates, para gestantes. Então, se você tem alguma dificuldade com esse público, clica aqui embaixo que você vai conhecer, saber todas as informações sobre esse curso super leal. Beleza? Voltando na posição ainda de decúbito dorsal, nós vamos aproveitar esse decúbito, porque como ainda o volume abdominal não está muito grande, essa gestante ainda fica sossegada nessa posição, tá? Pode ter algumas que sintam desconforto, então você pode fazer os movimentos dando uma pausa, pedindo pra ela sentar, pra deitar de lado, tá? Sempre vale lembrar disso. Então, ó, ainda aqui em decúbito dorsal, uma das minhas mãos vai sair e eu vou trabalhar o movimento isolado de escápula. Lembra que agora, a nossa ideia, a partir dessas próximas semanas, é trabalhar a força muscular e a intensificação de força, tá? Então, nós estamos trabalhando a escápula desde quando começamos a aula. Então, a ideia aqui é que essa paciente consiga mobilizar bem essas escápulas, certo? E a partir disso, nós vamos intensificar o movimento fazendo o quê? A barra puxa, o pescoço sobe e a gente olha pro lado, levemente facilitando com que o ombro suba. Repara que eu não tô fazendo um abdominal oblíquo, tá? Eu tô deixando a barra subir pra trabalhar a rotação de tronco, beleza? E retornar, até por isso que a mola está ali, pra me facilitar. Meu objetivo não é fazer isso aqui, ó, subir e trabalhar força no abdômen, tá? Meu objetivo é mobilizar e retornar. Eu pouco utilizo o meu abdômen. Estou trabalhando rotação de tronco e rotação cervical, ok? E aqui a gente pode associar o movimento com a mão de baixo também. Afinal, muitas delas podem fazer elevação escapular. Então, ó, deslizei minha mão lá pra baixo enquanto eu subo, retorno, respiro. Pra preparar, solta e roda o tronco, beleza? E podemos também associar esse movimento àquele que nós já estávamos fazendo. Então, ó, trago o ombro inferior pra cima e giro na direção dele. O movimento é o mesmo de trabalhar os oblíquos, porém, a gente não tá subindo demais, ok? A ideia é trabalhar rotação de tronco, beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula mais voltada pros nossos membros superiores. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda aqui nos comentários que nós vamos responder vocês. Até a próxima! Tchau, tchau!